Começando mais um Benjamem, Benjamem mucho, hoje, hoje promete, mas ó, quem promete também é a KTO, na KTO amigo, você tem várias maneiras de se divertir com seus jogos, seus times preferidos, acessa lá, kto.com, se cadastra e ó, se liga, você vai lá agora, faz o teu cadastro, que é rapidinho, e no cupom, você coloca BENJA, que eu vou tirar 20% de bônus no seu primeiro depósito, até 500 reais, hein? Então, a Elô pergunta, BENJA, mas quanto é 20% de 100? Então, Elô, por exemplo, se você vai precisar de 100 reais, você vai ter 120, Elô, 200, 240, Elô, até 500 reais, mas ó, precisa ter mais de 18 anos, você tem, Elô, mais de 18, faz tempo, né? A Elô, quando entrevistou o Garrincha, ela tinha 21, então deixa eu falar, você precisa ter mais de 18 anos e outra, gente, é pra brincar, é pra se divertir, é com responsabilidade, tá bom? KTO, onde a diversão acontece. Porra, tem que enfim, ele veio, né? A Maralzinho! Fala beija, pensa-me muito, né? Benjamin, pensa-me muito. Isso é Reconife, né? Isso é, não, o que é Reconife? O Reconife regravou, mas essa música é... Pére Prado. É. Ih, caraca, velho, essa música é de 1900 e bolinha. Baleia. Agora, eu esqueci de quem é a original. Consuelo Velasquez. Quem? Consuelo Velasquez. Consuelo Velasquez? Parente de Consuelo. O Miguel, né? Ô, deixa eu falar agora pra você, qual que é a mágica que você continua no agrélo? Você tá jogando ainda? Não, parei de jogar. Academia, saladinha à noite. Caramba, porque todo jogador dá uma... Gordado. A maioria, né? Não, todo. Você tá igualzinho, você tá com o mesmo peso. Com o mesmo olho também, ó. Hã? Com o mesmo olho também. Ah, não dá pra mudar, né? É que nem eu com o nariz, é marca registrada, né? Não tem como. Os caras falam assim, pô, Mara, eu até quero fazer uma cirurgia, porque hoje tem muitas técnicas, né? Falei, não quero mais não. Depois que o Vanderlei aprontou comigo, né? Eu fiz uma cirurgia no Palmeiras. Cheguei no Palmeiras, ele falou assim, pô, você tá errando muito o passo, pô, você não tá chegando direito, não? Falei, não, professor, enxerga que sim, não. Você vai fazer uma cirurgia pra abrir esse olho seu. Pô, ele me levou pro hospital, tudo. Fizemos um negócio lá. Falei, mas vou perder a posição, não. Quando você voltar com o olho aberto, você vai ser titular. Aí, beleza. Fiquei uma semana em casa, aí eu fui lá pra Barra Funda, né? Quando cheguei lá com tampão e todo mundo, né? Tira o tampão, tira o tampão, revista a cara, pra cá, veja. A hora que eu tirei, o olho aberto, né? Só que entrava muito vento, né? Você tá sempre chorando, né? Porque olho fechado. Se fizer assim, dá aquele refresco do ar, né? Aí passou três semanas, o olho não caiu de novo. Aí eu fui no médico, pô, doutor, caiu de novo. Não, era só um teste, agora a gente vai fazer a definitiva. Falei, deixa do jeito que tá, então. Teve um lance do Reinaldo, do São Paulo, né? Do jogo? Do Reinaldo, é. Quem que falou pro Reinaldo? Falou? Foi o... Abre o olho? Foi o Diego? Não, foi o... Não tinha aquele atacante de Fortaleza lá? Foi o atacante de Fortaleza. Falei, pare de fingir, Reinaldo. Seu olho é assim mesmo. Tem o legal do Amaral, pô. Ô, Amaralzito, você falou do Vanderlei. É o melhor treinador que você teve? Foi o melhor treinador que eu tive. Acho que o Vanderlei... O Vanderlei, ele é um treinador que mudava muito o jogo dentro do vestiário, né? Só que o Vanderlei perdeu um pouco o foco. Porque se o Vanderlei tivesse focado desde o início, como ele chegou, o Vanderlei hoje era o treinador da Seleção Brasileira. Porque o Vanderlei, pô, treinou o Real Madrid. Entendeu? Treinou a Seleção Brasileira. Perdeu um pouco o foco, né? Mas é um excelente treinador. Ele tá se surpreendendo hoje com o Corinthians? Ou seja, por que o Vanderlei... Pra mim, quando o Corinthians contratou, foi uma surpresa. Eu fiquei feliz pelo Vanderlei. Foi uma surpresa. O Vanderlei tava parado, né? Então, mas é aquilo que ele plantou lá atrás. Os caras falaram assim, pô, o Vanderlei. Pô, ninguém quer mais. Pô, vamos dar uma sacudida nele. O Vanderlei é um treinador que gosta de desafio. Quando ele veio pro Palmeiras também, pô, o Palmeiras tava naquela fila, entendeu? Ninguém conhecia o Vanderlei. Pra você ver que depois ele foi treinar o Palmeiras. Mas eu não surpreendi, não. Hoje, óbvio que você não sabe como é o dia a dia, que você não tá lá, você não joga, eu também não. Mas, por exemplo, o Vanderlei sempre foi um estilo... O Vanderlei é raiz, cara. O Vanderlei é raiz. E o futebol hoje é Nutella pra cacete. Muito. Inclusive, inclusive, com jogadores que não eram. Antigamente, jogador não tinha frescura. Hoje tem. Se Melinda com qualquer coisa, bloqueia no Instagram, não quer dar entrevista. Ele falou isso, ele falou aquilo. E com o treinador, a relação treinador-jogador... Você acha que o Vanderlei teve que mudar muito? Porque o Vanderlei, quando tinha treinado, ele devia falar palavrão pra caramba. Um monte, chamava pra porrada e tudo. Uma vez, ele teve um jogo, né, em Recife. E o Antônio Carlos discutiu com o Edmundo, né. E aí, acabou o primeiro tempo, Edmundo foi tirando a roupa. Ah, não vou voltar mais jogar, não. Não vou voltar mais jogar mais com esse Antônio Carlos, não. Aí, Luxemburgo, tal, tal, tal. Então, vai sair os dois, então. Pô, aí o Antônio Carlos queria pegar o Luxemburgo, meu. Mas precisamos segurar o Antônio Carlos. Tinha um muro desse tamanho, o Antônio Carlos pulou ainda. Eu falei, pô, o Homem-Aranha tá aqui, pô. E o Antônio Carlos é... É, então o Luxemburgo chamava mesmo, pô. E aí, o Hugo também, você não sabia dessa história? É, pô, pode perguntar pro pessoal, entendeu? O Palmeiras, às vezes, tem a porrada dele no vestiário. Mas como ficou a relação do Vanderlei com o Antônio Carlos? Ah, depois, aquele beijinho, né, normal do jogador, né, vai na beira do campo com o Marcelino Carioca, brigava com ele, tudo, depois dava aqueles beijinhos. Depois os caras se uniam, mas era duro, meu. Mas você acha que o Vanderlei hoje mudou o jeito dele? Não dá mais pra falar do jeito que falava? Eu acho que o Vanderlei, ele, quando ele nos treinou, né, só tinha cobra, né? Não desmereceu nos jogadores de hoje. Então ele tinha que ser durão. Hoje, muitos jogadores hoje não respeitam, entendeu? Hoje, às vezes, o jogador perdeu um pouco o respeito. Por exemplo, reclama de jogar de quarta-feira, de domingo. Pô, antigamente não. Antigamente a gente jogava de quarta e domingo. Quando a gente jogava de quarta e domingo, eu falava, pô, tamo morto a semana. Tinha que dar dez tiros de mil, subir o pico do Jaraguá. Então eu preferia jogar de quarta e domingo, por exemplo. Você jogava na quarta. Ganhava na quinta, você ia lá, aquela voltinha de migué. Sexta-feira fazia um coletivo. No sábado, rachão, domingo jogava. Segunda-feira, terra-brasil. Não, segunda-feira, terra-brasil, do Vampeta. Não, só quando ganhava, né? Aquele time ganhava sempre? Ganhava sempre. Por isso que a gente saía sempre. Ô, 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 Amaral Zitor, aquele time, o dia-a-dia era muito foda? É, do Palmeiras era. Aquele dia-a-dia, o que eu digo é o seguinte, tinha muita treta, é verdade mesmo? Os caras não se gostavam. Não, porque naquele grupo do Palmeiras lá, tinha dois grupos. Por exemplo, tinha o grupo da frente e o grupo do meio. Porque o grupo da frente era Sampaio, Evair, Zinho, Mazinho, Antônio Carlos e o Crebão. Depois vinha o grupo do meio, Edmundo, Roberto Carlos, Edilson, Tonhão, Veloso, Sérgio, Jean Carlos, Maurílio, Daniel Fração. E depois vinha os eu, o Magrão, o Fred, o Ferreira, né? Os Nargadinho. Então tinha aquela briga, né? Mas os caras não se gostavam mesmo, Amaral? Não, os caras eram fogo, mano. Teve até uma viagem que a gente foi pra Rússia. Fomos pra Rússia. Na Rússia? Fazer um torneio, aquele goleiro lá que joga tudo de preto lá, Iaxim, não sei o que. Iaxim. O Aranha Negra. O Aranha Negra. Passamos fome lá, beija. Passamos fome na Rússia? Ela é maravilhosa. Não, agora. Mas vai na década de 90, lá. E aí foi tão engraçado que a gente foi jogar na Georgia. Pegamos um avião, nem cinto de segurança tinha no avião. Era trono de sofá. E quando a gente desceu, quando a gente desceu, a gente desceu no campo de guerra. Falei, Jesus do céu, o que a gente tá fazendo aqui? Um míssil. Eu nunca tinha visto um míssil. Aí fomos jogar contra a seleção da Rússia, da Georgia. Aí a dificuldade antigamente de você ter um telefone pra você falar era muito complicado. Era muito complicado. E aí o presidente da Georgia falou assim, ó, eu vou liberar agora pra vocês cinco minutos cada jogador pra falar com a família. Mas tem que ser rapidão, né? Então vai pra oposição. Aí vai goleiro, lateral direito, zagueiro. E o Tonhão, Tonhão é gago, né? E você falando, todo mundo aqui. Aí chegou a vez do Tonhão, Tonhão. Mãe, eu tô aqui na, 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 e o econômetro ia passando, né? Aí deu cinco minutos e eu não consegui falar nada. Então eu fico nervoso, queria quebrar o telefone. Beleza. Aí voltamos pra Rússia, pra vir embora pro Brasil. Chegou lá, os caras falaram assim, ó, deu um problema aqui, só tem dez passagens pra voltar, e os outros dezoito só vai daqui dois dias. Aí eu falei, ah, tô morto, né? Já era, sou juvenil. E o Edilson era meu parceiro de quarto, né? Edilson é meu parceiro de quarto. Aí tinha nascido o filho do Macula, né? O Macula jogava pra gente. Edilson falou assim, pô, Macula tem que ir, os caras, não, só vai quem tem filhos casados. Naquela época de mundo, o Roberto Carlos não era casado, né? Eles já entraram na brinca com o grupo da frente, né? E eu quietinho. Aí os caras não entram no consenso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio, mas a juvenilzada não vai. Falei, caraca. E aí o Edilson falou pra mim assim, pô, Maralzinho, se eu me sortear aqui, eu vou dar pra você, Macula. Falei, beleza. Aí faz o sorteio, primeiro nome é Maral. Colocaram a gente, né? Pô, eu vou. Aí o Edilson também foi o posteado, e aí o Edilson falou pra mim, pô, Maral, se eu dar pra Macula, você dá a sua também, pra gente ficar junto, porque a gente é parceiro de quarto. Falei, aqui não vou ficar não, quero ir embora pra casa. Aí deu uma confusão lá, liberaram pra gente ir pra Suíça. Pra gente pegar a Varen, era a Varen ainda. Quando a gente chegou na Suíça, nossa avó atrasou aqui a Varen e foi embora pro Brasil. Aí, olha só. Aí os caras, já que os grupos da frente, queriam brigar com o grupo do meio. Falei, caraca. Mas brigar por quê? Não, porque vocês deviam ter feito um negócio de casado, só ia a gente casado, depois vocês pegavam e iam pra Suíça, depois vocês vinham no outro dia, vocês estão de brincadeira, a gente tem filho, faz 20 dias que a gente não tá aqui. Falei, pô, também faz 20 dias que a gente tá aqui também, né? Aí pegamos o avião, fomos pra onde? Pra Dinamarca. Pô, que vocês vão rodar no mundo? Vai rodar no mundo pra ir voltar pro Brasil. Quando chegamos na Dinamarca, a gente pegou um hotel, pô, cinco estrelas. Aí ninguém queria ir embora. Não, não, pô. Os caras, todo mundo ligando pra família, né? E eu, por exemplo, não tinha ganhado o meu cachezinho de bicho, né? Porque eu não tinha um salário bom, eu tinha um bicho bom. Aí eu louco pra ligar, pra avisar que tá tudo bem, né? Aí eu só vejo os caras batendo na minha porta. Falei, quem é, pô, Maral? Pelo amor de Deus, não bota a mão no telefone. Falei, por que tá dando choque? Não, o Fraga Conceição gastou três mil dólares o telefone. Você já tinha ligado? Não tinha nem, eu tava quase. Mas aquele grupo lá era difícil. Ó, Maral, ó, Maral, deixa eu te falar, você dividia quadro com o Edilson. Com o Edilson. Você se ferrou muito? Com o Edilson sim, porque a gente tem um respeito, né? Por exemplo, hoje eu até fui fazer um evento agora, por exemplo, tava lá o Ricardo Rocha, hoje no Baiano. Falei, pô, nós mais novos, tem que saber que vocês são acima da gente. Hoje os mais novos não respeitam o mais velho. Então a gente tem aquele lado de, pô, quer tomar, quer uma água, eu vou lá, te sirvo, entendeu? A gente tem essa identidade, né? Mas eu, eu sofri muito com o pessoal, com o Edilson também, pô. Ele falava... Quem é o que mais te sacaneava no Palmeiras? Ah, quem é o que mais te sacaneava no Palmeiras? Pô, Sampaio. Filha da mãe, bonzinho daquele jeito, né? Sampaio, Edmundo. Edmundo te zoava muito? Bastante, o Edilson. Tem até o fato do Edilson que eu fui morar com ele, né? Porque eu morava embaixo da arquibancada, você entra no Palmeiras hoje, é cinco estrelas, pô. E quando o Edilson falou assim, pô, Prauzinho, tô morando sozinho, quer vir morar comigo? Porque aí não dá pra você ficar aí, não. Você tá jogando profissional agora, você tem que dormir bem. Aí eu falei pro professor, eu não sei, né? Professor, eu tenho como morar com o Edilson? Não, tá maluco, ele vai estragar você, ele só dá pra noite. Porque o Edilson botava detetive até de jogadores quando saía. Entendeu? E aí eu fui morar com o Edilson, né? E o Edilson sempre foi um neguinho vaidoso, né? Cheiroso. Hoje ele botou uma peruca, né? Hoje ele botou uma peruca, aqui fica branco, em cima não fica. Pô, seu cabelo, aqui fica sempre branco, em cima nada, né? E aí, pô, eu tinha uma asinha no corpo, esse é um neguinho cheiroso, né? E aí eu comecei a usar os perfumes de Edilson, né? Falei, vou começar a usar esses perfumes de Edilson aqui, porque é tudo cheiroso, né? Aí eu comecei a pegar uma alergia em barra do braço. Aí eu fui lá no Dr. Fernando Lepoldino, né? Doutor, eu acho que eu peguei uma alergia aqui, acho que deve estar com micose mesmo. Dá uma imbacetinha pra me passar em barra do braço aqui e tal. Que perfume que você tá usando? Tô pegando o Edilson, mas não fala não. Traz o nome. Só que naquela época eu falo hoje, porque eu não sabia escrever nem ler direito. Hoje, graças a Deus, minha filha que faz biotecnologia, me ensina bastante, né? É uma escola, porque eu estudei até a primeira série. Porque antigamente você estuda, você trabalha. Então, pra trazer o... a coisa dentro do mercado, eu preferia trabalhar, que sempre eu comia. Se não trabalhasse, passava fome, né? Aí eu levei lá no outro dia lá pro doutor, falei, doutor, eu tô usando isso aqui, ó. Cheiroso pra caramba, quer experimentar, passa, mas não fala pra Edilson. É fruta sírica, eu falei pra ele, né? Frutas? Sírica. Cítrica. Cítrica. É, eu não sei nem falar o nome. Aí ele falou, pô, Maral, você tem certeza que você tá usando isso aí? Eu falei, sim, pô. Tem certeza absoluta mesmo? Eu falei, tem. Pô, isso aí é bom ar, pô. Eu achei que era perfume. Porra, Maral, cacete. Eu sabia, era cheiroso, por isso que quando passavam os caras pô, cheio de banheiro, porque os caras falavam que bom ar, passa no banheiro, porque era grandão, ele ia notar que tava. Caramba, Maral. E as coisas só acontecem comigo. Ô, Maral, o que o Edmundo fazia com você muito? Eles te davam porrada, trancavam você na concentração. Ah, eles queriam me batizar, eu nunca conseguia me pegar. Porque hoje tem um trote, né? Ainda tem? Não, hoje o cara sobe na cadeira e canta. Naquela época não, meu. Pode falar? Pode. Naquela época os caras pegavam você, tiravam a tua roupa e passavam a pasta na bunda. Pascu. É, é isso aí mesmo. Pascu. Quem vai em acampamento sofre com o Pascu. Eu não pegava, não. Os caras me zoavam, né? Por exemplo, a primeira viagem minha, né? Eles sabiam que era muito carpira, né? A vida foi me ensinando as coisas, então os caras, pô, vamos pegar o Amaral, vamos pegar o Amaral. Por exemplo, a primeira viagem minha, Internacional, Internacional, primeira classe, quando eu entrei no avião, falei, caraca, era um jumbo, né? Dois andares, falei, caramba, como esse negócio sobe, meu? Fiquei assim, né? Pontrona grande, né? Apertava o botão, deitava assim, falei, caraca. Aí a moça vem trazendo um monte de coisa, né? O Roberto Carlos de Mundo do meu lado, a moça botando tudo, veio com um menduinho, castanha, né? Eu não sabia o que era castanha. Era tudo torto, né? Falei, caraca, menduinho descascado torto, meu? Pô, diferenciado, gosto bom, né? Porque eu não sabia que era castanha. Aí, pô, Juvenil, isso aí é castanha de caju. Falei, mas caju não é suco? Por que que você gosta se é marrom, né? Não, porque isso aí é o que é a sementinha que dá em cima. Ele foi me ensinando e tal. Aí, daqui a pouco, eu lembro, você quer o quê? Falei, me traz um suco pra mim e tal, você tal, Edmundo olha pra mim, Roberto Carlos. Primo, sabe que tudo isso aqui é pago, né? Falei, caraca, o Palmeira caprichou, meu. Tá pagando bem o Palmeira, hein? Pô, isso aqui deve ser caro pra caramba. Não, aqui é individual, cada um paga o seu. Mas eu não pedi nada, a mulher foi colocando, foi pegando, pô. Aí, eu falei assim, pô, então, paga pra mim. E quando eu recebi o meu bicho, o meu bicho era maior que o bicho deles. Por exemplo, o meu bicho não era descontado. Por exemplo, se era 5 mil dólar, o meu vinha 5 mil dólar. O deles não. Por quê? Porque eu era amador. Então, eu não declarava. Quando você é amador, você não declara. Entendeu? E aí, Roberto Carlos falou assim, pô, você tá com o seu cartão de crédito? Aí, eu falei, tô, vai no final do avião que tem um caixa eletrônico. Eu falei, pô, você não fazia sacanagem comigo, meu. Aí, eu fiquei, puta, valeu, então, beleza, peguei o cartão e fui. Só que o avião é tão grande, eu falei, não vou perguntar aqui na econômica, quando é o caixa, você vai falar, pô, o Amaral tá lá na frente, ele tá quebrado. Ele tem que ter me sentado com a gente aqui, né? Aí, eu fui, fui no fundão, eu abri aqui, banheiro, abri aqui, banheiro. Aí, tinha uma cortina, falei, pô, deve tá aqui o caixa. Aí, pum, aqui, era o moço, você quer fazer aqui, não precisa tirar o dinheiro pra pagar a bebida lá da frente. Aí, eu falei, pô, não, os caras te pegou. E aí, não acabou aí, não, mas a gente foi pro Japão, né? Aí, o jogo do Japão pegando fogo, de mundo pega a bola, de mundo drible, o japonês vai, tum, no de mundo, dá uma porrada no de mundo. Só que o juiz deu o quê? Além da vantagem. E a bola caiu no meu pé, condições de gol. Aí, o cara vai me dar uma porrada também, eu caio. Aí, o massagista do Palmeiras, devia atender, Amaral, o Edmundo, que foi em quem? Edmundo. Edmundo. Eu fiquei lá com uma doida nada, e o japonês, pra ter um bom senso, chamou o massagista dele pra vir atender eu, né? Aí, ele chegou perto de mim, olhava pra mim, e comecei a jogar o olho no meu olho. Falei, não, meu olho não, eu tô nozeiro. Aí, Sampaio, não, o olho dele é assim mesmo. Ô, Amaralzinho, então, o Wanderlei também te zoava? O Wanderlei, ele me dava bastante conselho, né? Ele me dava bastante conselho, ele... A preocupação do Wanderlei, nós jogadores, quando subimos, que é o primeiro, o primeiro que a gente tinha que fazer era comprar uma casa, né? pra comprar uma casa. Você fez isso? É, eu comprei um carro, aluguei uma casa, que eu não tinha dinheiro pra comprar uma casa. Mas depois que o contrato melhorou, aí eu comprei uma casa pra minha mãe. Entendeu? Porque andava de ônibus, ali em São Paulo é complicado, né? E aí ele descobriu que eu tinha um... que eu comprei um carro, que eu não sabia nem dirigir direito, porque os caras... Dei carona pros caras, né? Os caras traíram. Pô, você viu, Amaral, ele passou da entrada do CT, ele queria dar ré na marginal, porque eu não sabia que tinha retorno. Entendeu? Porque eu tava aprendendo, pô. eu dei três camisas pro carro, o cara me deu uma carta. Aí eu comprei o carro. Entendeu? Aí ele queria a chave do carro. Você é um puta louco, cara. Você deu três camisas, ele deu uma carta? É, me deu uma carta. E olha só ainda, quando eu fui pra Capivaria, primeira viagem, Capivaria tem uma descida, que é três quilômetros. E os caras falam que quando usar gasolina, é só botar no ponto morto. Eu botei no ponto morto, só que eu desliguei o carro. Aí a direção travou, eu caí na barroca. Aí no outro dia eu fui lá, pô, você me deu o carro estragado pra mim, porque você foi. Eu coloquei no ponto morto, você falou pra economizar a gasolina, mas você desligou o carro, eu desliguei. Eu não podia. Eu falei, pô, você não me avisou então, né? Ô, Amaral, quem é que naquele time lá, quem tinha mais treto? Quem que realmente um com o outro que não se gostava de jeito nenhum? Então, ali era de lua. Às vezes é Edmundo com o Antônio Carlos, às vezes Edmundo com o Evair. Teve até um jogo contra o São Paulo, eu acho. Evair, Edmundo, não sei se eu lembro se era Antônio Carlos, saíram de soco. E quem foi apartar ainda foi o Marelo. Todo mundo deixou. No vestiário? No vestiário. De murro mesmo. Aí o doutor Ambrosa entrou no meio, o doutor Fernando apanhou também. Mas por que que todo mundo deixou? Não, porque os caras, que eles querem brigar, briga, pô. Entendeu? Não vão apartar, não. Eles querem se pegar assim. Isso no intervalo ou depois? No intervalo. E depois, e quando voltava pro campo? Normal? Normal. Só que cada um ia pra sua casa. Mas um tocava a bola pro outro? Tocava. Tocava, tem que tocar, né? Igual, por exemplo, eu tive essa experiência no Vasco, o Edmundo com o Romário, entendeu? Não se falavam bem. Teve ter um fato engraçado, que eu peguei a bola, o Edmundo aqui, primo, aqui, eu olhei pro Edmundo, toquei pro Romário, o Edmundo veio pra cima dele, pá, a toalha é pra mim, toca pro Romário. Aí teve o lance que eu olhei pro Romário, toquei pro Edmundo, o Romário veio pra cima de mim, pá, a toalha é pra mim, toca pro Edmundo. Eu chutei pro gol, os dois vêm pra cima de mim, pô. Fala piorinho que então, que tem que rescindir o contrato. O que acontece dos dois, né? Porque eles eram sempre muito amigos, né? Às vezes é a vaidade, né? Tem muita vaidade no futebol? Não, naquela época tinha, né? Por exemplo, um cara comprava um carro de uma marca, o outro ia, comprava outro carro, entendeu? Às vezes, nos jogos no camarote, uma esposa falava, ah, meu marido comprou uma fazenda, o outro falava, ah, ele comprou outra chacra. Tinha esse tipo de vaidade no futebol. Só que dentro de campo, por exemplo, eles se doavam, né? Por exemplo, você vê hoje o exemplo do próprio Flamengo. O Flamengo hoje, o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Só que, por exemplo, a gente brigava dentro do vestiário, mas quando levava pra campo, era unido. Você tá entendendo? O, o Amara, é, a coisa no Flamengo, tava lá, outro dia aí, os caras saíram uma porrada no trem, no preparador físico. É, então, agora saiu o Gerson quebrou o nariz. O Gerson quebrou o nariz lá do Varela, outro dia o preparador físico do São Paulo e deu um soco na cara do Pedro. Isso existia na tua época? Tinha? Não. O preparador físico dando soco ao jogador? Não, mas brigava, xingava, entendeu? Só que era aquele empurra e empurra. A briga do jogador é empurra e empurra, até no próprio campo. Só as vezes que tem aquelas porradas mesmo, mas era empurra e empurra. Mas no Palmeiras, tinha muita tênis, quando o Vaneiro de Ximburgo afastava o Edmundo, mas o Edmundo foi várias vezes afastado do Palmeiras. E como é que você ficava nessas situações? Porque você é um cara que todo mundo gosta. Você é tipo o Vampeta, que nem o Vampeta naquele time de 2000 do Corinthians, todo mundo se entretando, e o Vampeta estava risada com todo mundo. Não disseram assim? Não, era assim, mas tentava apartar, falando, gente, calma, não é assim não. Até a própria briga com Marcelinho e Rincon, a reunião foi no meu quarto, que Marcelinho falou que Rincon tinha que sair, tinha que colocar pra jogar. Aí eu falei, não falei nada não, Rincon. Ele falou no jornal, foi Marcelinho. Aí Rincon foi pra cima do Marcelinho, que Deus não tenha, foi o aniversário dele também, muito, parabéns pro Rincon. Qual time tinha mais vaidade, aquele do Palmeiras ou esse do Corinthians? Acho que é do Palmeiras. Caramba! Acho que é do Palmeiras. O Palmeiras tinha bastante vaidade. Mas esse do Corinthians tinha muito também, né? Não tinha, era mais Marcelinho ali, entendeu? Por exemplo, porque o Marcelinho, ele era fechado com todo mundo, só que o Rincon não fechava muito com o Marcelinho. Só que o Rincon era um grande amigo meu, porque eu conheci o Rincon no Palmeiras. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu que tive que apresentar a cidade pro Rincon, entendeu? Mas no Palmeiras tinha mais vaidade. Ô, Amaralzinho, então você jogou com uns puta cara bom, hein? Só cara bom. Cara, jogou com o Edmundo, com o Romário, com o Marcelinho Carioca, com o Rincon. Chegou a jogar com o Djalminha? Djalminha. Rivaldo. Rivaldo. Quem foi o melhor jogador que você jogou do lado? Do lado, e pra mim, é o Djalminha. É o Djalminha? O Djalminha fala de sério. Porque, por exemplo, eu roubava todos os bolos, dava nele e ele resolvia. Fala, primo, chamar ele de prima, você joga do meio pra frente, porque aqui eu pego. eles mudaram pra trás, porque o ponta voltou de novo. Hoje tem ponta. Mas não pode falar ponta. Senão você é ultrapassado, né? Não, mas é o ponta. É, senão pode usar os termos. Não, mas é o ponta. O ponta tá ali. É o ponta, por exemplo. Você era um bom jogador? Eu era um... Fazia o trabalho bem. Tinha jogadores melhores que eu, mas quando eu tava jogando, às vezes acabavam as partidas, os caras falavam, pô, Maral, você foi escolhido o melhor jogador em campo. Falei, pô, eu errei passe, tal, tal, não, porque a gente viu o seu esforço. Então tinha jogador melhor que eu. Por exemplo, o Vampeta era um jogador melhor que eu. Você tá entendendo? Jogava mais, só que eu marcava mais que ele. Só que eu era uma peça fundamental pro time. Ou seja, aqui a gente fala entre aspas, você é o que fazia o trabalho sujo. Exatamente. Pra você ver, eu fazia o trabalho sujo e fui 38 vezes convocado pra seleção brasileira e fui duas vezes jogar na Itália. Porque antigamente, o jogador, o mercado era de Itália, França, Espanha, Inglaterra, Inglaterra, era fichinha, era Itália. Mas é que a tua característica, o europeu gostava, né? Exatamente. Muito físico, marcação, corria pra caramba. É pra você ver, eu ia ser o primeiro negro a jogar na Lásio. Só que em 95, teve Brasil e Argentina e eu joguei muito nesse jogo. Eu fazia um revezamento com o Cafu. Às vezes o Cafu vinha pro meio e eu descia pela lateral. Era uma descida minha e eu coloquei o Donizete na cara do gol, o Donizete fez o gol. O Pantera? O Pantera. E o Ancelotti viu esse jogo. E eu cheguei, quando eu cheguei pro Parma, um dos melhores treinadores que eu também trabalhei com ele. Ancelotti? Ancelotti. E ele queria usar eu de ala. Eu falei, mas eu não sou, eu sou volante, eu não consigo jogar aqui. Por exemplo, se eu venho por trás, eu não tenho essa técnica. Pô, não, você é habitual. Às vezes ele me botava pra jogar lá, eu não entendia nada. Às vezes ele me botava no meio, eu jogava, só que ele queria usar o Benarrivo e o Dino Barge no meio. Aí eu acabei indo embora. Mas foi um grande treinador que eu trabalhei com ele também, que teve uma grande paciência comigo. O Ancelotti. Você gostaria que ele fosse o treinador da seleção? Eu acho que nós temos aqui a solução dentro de casa. Engraçado isso, né? Por que que o ex-jogador ele não quer um treinador estrangeiro? Porque, por exemplo, a seleção brasileira, a Copa do Mundo é momento. É só daqui quatro anos. Entendeu? Daqui quatro anos a gente não sabe como que ele vai estar. Por exemplo, se ele foi mandado embora agora do Real Madrid se não fizer uma campanha, ele vai vir agora? Entendeu? Igual, por exemplo, o Fernando Diniz, a gente não pode falar que é o interino. É o treinador. Está dando a política. Ele fez o time jogar, o time deu liga. Entendeu? Só que a nossa seleção brasileira... É a melhor opção, na tua opinião? Hã? É a melhor opção é o Diniz? Não, eu acho que pra um cara hoje que podia somar mais que o Diniz pela experiência era o Dorival Júnior. Mas o Diniz está fazendo um bom trabalho. Só que, por exemplo, a forma que o Diniz joga é muito difícil. Pra mim, se eu fosse marcador hoje eu ia amar. Sair tocando, eu já mandava dar o bote lá na frente. Entendeu? Porque hoje você não vê muito chutão. Às vezes você tem que dar o chutão. Pode ver quantos goleiros correm risco hoje. Quantos zagueiros às vezes dentro da área você bota três caras ali pro cara chutar... Eu não gosto daquilo. Eu acho assustador, cara. Não, é assustador. Isso aí é pra teste pra nenhum que está com o coração morto. Parece que não tem a russa. Começa aquela... E outro, esse negócio de goleiro que sair jogando aí da área isso não existe. Não existe. Igual, por exemplo, o Diniz eu joguei com ele. Acho que era no Corinthians. Acho que eu teve... Diniz jogou no Corinthians. É no Corinthians. Acho que na época eu estava no Corinthians ele estava comigo. Torço por ele, entendeu? Só que, por exemplo, só que a imprensa que colocou isso na cabeça do presidente da CBF que tem que ser um estrangeiro pra mudar a mentalidade. Porque o jogador brasileiro é igual pro Romário. Eu li o que eu falava. O único jogador que não precisa concentrar é o Romário. Chega a hora que você quer. Tem um jogador que tem essa liberdade. E isso não dava ciumeira no grupo? Não, porque a gente sabia que ele resolvia. Agora, se é aquele cara que vai estorvar... Entendeu? Aí não, tem que concentrar a pessoa pra que ele não está concentrando. Entendeu? Você jogou com muito pipoqueiro? Não. Eu, graças a Deus, eu peguei... Olha, como você falou, eu joguei com os melhores pra você ver. Sabe qual o melhor jogador, o melhor goleiro que eu joguei na minha vida? Olha que eu tive vários goleiros bons. O melhor goleiro que eu joguei na minha vida chama Michel Predomo. Pô, você jogou com ele, velho. O belga? É, no Benfica. Caraca, olha, isso eu tinha esquecido. Pra você ver, eu sou um cara... Você rodou o mundo, cara. Rodei o mundo. Você conseguiu... Você fez dinheiro? Foi uma época boa pra fazer bons contratos? Não, não fiz bons contratos. Mas você não fez bons contratos porque você tinha empresário que não era bom? Não, não, porque acho que aquilo que vinha pra mim eu ficava feliz. Entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho uma casa de apóstola que eu ganhava mais que eu ganhava no Palmeiras. Você tá entendendo? Então eu não fiz bom contato, mas eu era feliz com aquilo que eu ganhava. E não me ligava pra quem não tinha nada, passava a fome e ganhar o que eu ganhava, mas eu não... Por exemplo, quando eu comecei a ganhar bem foi quando eu fui pra Florentina. Só que a Florentina quebrou. Puta, eu lembro. Então, por exemplo, a Florentina quebrou. E perdi todo o meu dinheiro por fora. Se você somar tudo vai dar uns nove milhões. Caraca! Só que eu não ligo, já passou. Você tá entendendo? Mas graças a Deus eu tô feliz do jeito que eu tô aqui agora. Porque o que passou, passou. O que vem agora a gente tem que guardar. Tem que fazer o pé de meia agora. E pra você ver, Deus reinventa, né? Hoje tem o quê? Tem o Instagram, dá pra gente ganhar um negócio. Sabe o que acontece, Amaralzinho e Toro? Você é um cara muito querido, né? É, faço muitos eventos. Fizemos... Quantos eventos a gente não faz? Fizemos o evento da Salsinha, se eles querem pegar a Salsinha. Falei, calma, não pega a Salsinha não. Posso contar essa ou não? Posso contar? Pode. Nós fomos gravar uma campanha publicitária. Era o Amaral, o Léo, o Léo dos Santos e eu. E era uma campanha, uma marca de carne e era um churrasco que a gente tava fazendo. E aí o Amaral deu uma ideia. O Amaral deu a ideia. Não foi o diretor do comercial. Foi o Amaral. Que ele falava, pô, vamos falar do molho pechurra, né? Chimichurra. Chimichurra. Aí o cara, pô, boa sacada e tal. E a gente tava gravando, era uma diária longa, lembra? A gente passou lá o dia inteiro e tinha que estar sol. Pergunto a você que está nos assuntos, você acha que esse animal conseguiu? E ele ficou sem vez. Aí eu falava, Amaral, filha da mãe, você deu a ideia, você falou, mas não consegue falar. O cara devia até colocar, escrevido, né? E começando a escurecer e o diretor desesperado, velho. E o diretor queria a minha fala, né? Queria daquele jeito. Aí precisava ele falar, agora eu quero o que você falou. E ele vai, chimichurri, chimichurri. Não. Aí voltava. Começa. Chimichurri. Então, Amaral, você é um cara muito querido, né, cara? Você é um cara que todo mundo gosta. Não tem um evento que você não está. É, o pessoal... Você... Não chama aquele rapaz que tem o joelho e tudo assim? Dinei. Dinei. O Aluísio Chulapa. O velho Vamp. Júlio Baiano. Júlio Baiano. Então, hoje a gente... Eu faço, graças a Deus, eu faço muitos eventos e eu entrei numa área também que eu fiz muito reality, né? Por exemplo, eu fiz a Fazenda, eu fiz o reality da Xuxa, o Dance Brasil. E foi legal? Foi bom, pô. Eu dançava pra caramba, né? Aí o jurado... Eu ia pra Berlim, o público me salvava. E o jurado olhava pra mim e falava, é impressionante. Você dança de uma forma que você encanta todo mundo, mas tá faltando algo em você, né? Tá faltando a sua técnica. Pô, nem quando jogava eu tinha técnica, pô. Só você dá um carrinho na minha Maraninha, né? Na Bruna, gratidão, Bruna. Me ensinou a dançar. Fiquei em segundo lugar. Quem que te ensinou? A Bruna. Que era a Maraninha que dançava comigo. Tinha que entregar por semana 15 horas de dança. Tinha que decorar, passo pra cá, passo pra lá. E o joelhão inchava aí, o doutor Fernando. Toma infiltração, tira sangue do verno. Quer dizer, você virou um popstar. É, me reventei. Por exemplo, ano passado eu fiz The Master Single. Os caras me ligaram, pô, Marau, você quer fazer o The Master Single? Falei, o que que é isso? É um negócio que canta. Falei, canta? Falei, não, não quero. Não, tá doido. Não sei cantar, não sei nem falar direito. Não, não, você vai no estúdio, você seleciona aí 10 músicas, o cachê é tal, 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 é o programa da Ivete Zangado. Falei, beleza, então. Aí comecei, só que você vai ser o cachorro. Então, a partir de hoje, seu nome vai ser cachorro. Aí o cara me ligou e eu ensaiando em casa, né? Cachorro, tá tudo bem? Minha mãe, o que que ele tá falando pra você? Falei, não, é o cachorro aqui que a gente tá fazendo. Eu falei, pô, me chamando mais de todas as coisas. Que música que você cantou? Lá eu cantei Lá de Coração, eu cantei o Chande Pilares, né? É que essa cabeça... Dá uma palhinha pra ver? Ah, eu não consigo cantar agora mais, não. Ah, eu não consigo cantar, você ensaiou pra caramba. Não, mas esqueci tudo, pô. Mas você podia ter trazido uma cantora junto com você. Não, eu trouxe aqui, tinha uma cantora aí, quiser ela cantar aqui. Tem uma cantora aí? Tem, tem. Vem cá, cantora, então. Então, vamos ver, tem uma cantora aqui. Ah, canta, canta. Tem um microfone aí, sobrando? Tem um microfone sobrando? Como ela chama? Rai. Ralan. Vem cá. Peraí. Peraí. Vem aqui, ó. Fica aqui, ó. Vai cantar. Quem sabe o aposentador Leandro tá aqui, né, bicho? Pouça também a tira pra tudo que é lado, né? Não, é, não, é. Sempre dá. Filma, Elusita. Peraí. Fala de novo, como é que você chama? Rainha e Leão. Rainha e Leão. Uau, uau. E você tá sendo agenciada agora por essa figura? Não, a gente... A gente tá, a gente... Peraí, peraí. Então, peraí. Nós somos amigos e nós estamos fazendo negócios. Eu acho que pode dar certo. Vocês são amigos, namorados? Nós somos amigos. Amigos ou namorados? Nós somos amigos. A gente estava agora no Norte. Eu me apresentei lá no Tocantins. A gente estava num evento beneficente. Bem legal lá, né? Onde ele jogou futebol beneficente. De Palmas. Eu fui pra participar e... Não, mas eu quero... Deixa eu falar. Ela achou que eu tava piscando pra ela. Ela falou, não, é assim o meu olho. Não, mas vocês são namorados? Não, são amigos. Amigos. Ô, Rani Leão, em que estilo de música que você canta? Eu canto música sertaneja. Deixa eu te falar. Como aqui foi uma coisa de improviso, a gente não tem a banda, não tem o playback e tal. Faz uma capela? Faço. São músicas suas? Eu tenho minhas músicas. Eu sou também compositora. Mas vocês me pegaram tão surpresa quanto... Mas o artista é assim, ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. É isso. Tá bem. Então, faz uma palhinha... Vou fazer uma palhinha de uma música. Se quiser, então deixa eu apresentar. Apresenta você. Você é o apresentador? Não, você é o agente. Vai, faz o agente. Ai, ai, ai. Não tem guaré-goré. Olha só essa voz. Rani Leão. Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Seu jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Aê! Bom pra caramba! Obrigada. Canta. Tá bom, pegamos a Rani Leão. Elô, quer cantar também? Vem, Elô. Elô, canta. Elô, dança ou samba? Elô, canta. Eu encanto, gente. Ah, que pena. Rani Leão, parabéns. Obrigada. Parabéns. A gente pegou. E, ó, nós não combinamos, hein? Não combinamos, não. Rani Leão. Canta, né? Canta. Ó, e a Elô falando aqui no celular, ela esquece que nós estamos gravando, né? Sei que o programa ao vivo é assim mesmo. O programa ao vivo é isso mesmo. É isso mesmo. Amaralzinho, então, e seleção brasileira? Como foi a experiência? Pra mim foi legal. Então, beija, eu fui um cara que nunca sonhei em ser jogador de futebol. Eu nunca tinha... Você virou do nada? Do nada. Como assim? Você foi fazer um teste do nada? Então, pra você ver como que é as coisas, né? Eu tenho um primo meu que ele era... Que ele era escrivão. E roubaram umas cargas do Fachina, ex-presidente do Palmeiras. Seu é o Fachina Nunes. É. E aí, esse primo meu resolveu essa carga dele e ele ficou agradecido. Ele falou assim, pô, quando você precisar de mim, conta comigo. Eu falei, pô, tem um primo meu que joga bola. Arruma um teste pra ele no Palmeiras. Ele falou, não, o que é isso? Me dá um papel aí, escreveu e tal. Manda ele tal dia lá procurar fulano de tal e beltrano. E ele me ligou. Eu tava até trabalhando na funerária, né? Ele falou pra mim assim, pô, Amaral, consegui um teste pra você fazer no Palmeiras. Isso em 1992. Aí eu falei, mas no Palmeiras, eu era corintiano. Hoje eu sou palmeirense por gratidão. Você era corintiano de arquibancada? Não, eu só, pra você ver, eu só fui uma vez, quando era moleque, o Zete, era da minha cidade, Capovari. Ele colocou três ônibus pra vir assistir São Paulo e Palmeiras em 90. Pra vir assistir de graça. São Paulo e Palmeiras ou? São Paulo, desculpa. São Paulo e Corinthians. A final do Brasileiro. Do Brasileiro. Por isso que foi 16 de dezembro de 1990. Exatamente. E aí a gente brigou no esconde-esconde, pega-pega lá na rua. Aí eu falei, pô, não, que esses ônibus aí? Aí a gente foi perguntar, mas que esses ônibus? Quando chega no interior umas coisas diferentes, a gente fica curioso, né? Não, não, o Zete colocou pra quem quiser ir pra São Paulo, vai ter pão com mortandela, tubaína. Falei, pô, como que faz pra ir? Tem que trazer a cherdão de nascimento, porque naquela época lá a gente não usava o RG. Falei, beleza, eu pedi pra minha mãe, mas eu falei, não, você não vai pra São Paulo não, você nunca sabe daqui como você vai pra São Paulo. Quantos anos tinha? Ah, faz a conta aí, hoje eu tô com cinquentinha, noventa e dois, dezessete pra dezoito. Ah, você já era... Não era moleque mais. Não é, mas dezessete pra dezoito, pra gente que vivia no interior, a gente é moleque, entendeu? Aí eu vim, como eu era corintiano, eu fui pra torcida do... Foi pra Gaviões? Ah, nem eu lembrava, eu sei que tinha camisadoras, era tudo misturado, Gaviões, tudo misturado as bandeiras, né? Aí os caras falaram assim, ó, eu falei, minha mãe não deixou eu ir, mas... Quando o ônibus estiver saindo, a parisina fala, a gente vai puxar você pelo vidro, me puxaram pelo vidro e me colocaram no ônibus. Aí eu fui ver esse jogo e passou três anos onde eu tava jogando. Que louco, né? Mas só que voltando lá. Aí meu primo falou assim, ó, consegui um teste pra você, pra você ficar 15 dias no Palmeiras. Eu falei, caraca, e agora? Como eu pedi dispensa na funerária, né? Aí pedi dispensa na funerária... E sua mãe? Só que eu não falei pra minha mãe. Falei porque ia fazer um trabalho pra funerária, porque minha mãe gosta de fazer uma fofoquinha, né? Ela gosta de esparramar pra todo mundo. E eu sempre de pequenininha colocava assim, não vou contar pra ninguém... Pra nos ir cá. Pra nos ir cá. Falei, ah, vou pra São Paulo fazer um teste de funerária e tal. Minha mãe, beleza. Pode então, filho. Aí cheguei lá no Palmeiras, chegou eu e o Marcão. Marcão chegou a troca de 12 pares de chuteira. E eu cheguei com essa carta do Faquina. O Raul Pratalho olhou, tá beleza, deixamos isso aqui e tal, tal, tal. Só que naquela época lá, o Palmeiras tava construindo ainda o centro de treinamento. Tinha o São Paulo, o Palmeiras tava com dois, três campos prontos pra treinar. E aí os juniores desciam pra treinar. E faltava jogador profissional. Então, o que o treinador do júnior fazia? Mandava os principais jogadores deles. Só que quando eles chegavam lá, eles não treinavam. Aí eles voltavam pra completar o treinamento do júnior. O treinador falava, como foi o treino lá? A gente chegou lá, hoje só foi tático, a gente não treinou. Aí ele falou assim, então beleza, então quando o Nelsinho precisar de jogador, eu vou mandar esses jogadores que estão fazendo o teste. Primeiro, ele não atrapalha meu treino pra montar meu time de juniores. E aí teve um dia, o Nelsinho falou, ó, eu quero um volante, um lateral. Ele falou assim, é Maraúde, você e fulano desce pra treinar no profissional. Só que quando eu chegava lá, era coletivo. Aí o meia que eu marcava, Edu Marangon. Edu Marangon pegava... Pô, meu parceiro, é isso, velho. Edu Marangon pegava na bola e eu, uau, pegava, uau, juvenil. Porque eles gostam de intimidar, né? Pô, que isso aí, é treino isso aqui, né? E o Nelsinho, caraca, meu. Chamou eu e falou, ô Mara, você já tá assinado no Palmeiras? Falei, eu não, eu tô fazendo um teste aqui. Ah, tá bom. Aí o Nelsinho, eu vi o Nelsinho conversando com o treinador. Aí o treinador do júnior começou a me botar pra jogar, fiz algum jogo. Ele falou assim, ó, você passou no teste, tu vai pra tua cidade, tu pega os seus documentos, aí você volta pra cá, que você vai morar aqui agora. Aí fui embora pra casa. E pra falar pra tua mãe que você me mandou uma história? Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, é mãe, menti pra senhora. Por que você mentiu pra mim? É porque eu fui fazer um teste no Palmeiras. Você tá louco? Você é corinthiana, como você vai fazer um teste no Palmeiras? É que surgiu essa oportunidade e tal. Ah, calma que eu vou falar pra vizinha, então que você vai virar jogador de futebol. Ela foi com todo mundo. Aí com a pivaria inteira eu tava sabendo. Mas só, aí não acabou aí não. Aí minha mãe falou assim, ih caramba, tem um problema, hein. Que você tá com 18 anos agora, chegou essa carta pra você, você tem que ir pro exército. Se ela está. E eu falei, caraca, moiou, meu, e agora o que eu vou fazer? Só que meus amigos sabiam que eu brincava de bola. E aí eu falei, caramba. Aí peguei o formulário, não sabia ler mesmo, nem escrever direito. Levei pra um amigo meu lá, ele escreveu tal, tal, tal pra mim. E aí, ó, amanhã você passa a pegar aqui sete horas que a gente vai junto. Fomos juntos, né, e todo mundo feliz, pô, agora vai ter um timaço aqui que tem a torneia interno, né. Tipo, Indaiatuba, Montemor, Rafar, Elias Fausto, né. Aí chegou o tenente, né, falou, vocês preencheram o formulário? Sim, senhor, tenente. Ó, o general vai vir aqui agora, o general é bravo, então tem que ser toda hora sim, senhor, né. Aí o general veio, bom dia, tal, tal, tal. E eu já tremei, só que eu não tinha contato com meus amigos, eu tinha passado no Palmeiras, né. Eu tenho que me virar, entendeu. Aí o general chegou, bom dia, bom dia. Então a gente vai separar aqui por letra alfabética. Então, letra A vai ficar de um lado, e eu sou A. Alexandre, meu nome é Alexandre da Silva Mariana, Amaral é penido. Eu era corintiano, então... Amaral zagueiro, por causa do Amaral zagueiro. É, por causa do Amaral zagueiro, né. Porque jogava muito. Jogava muito. Aí, beija, aí o general falou, Alexandre da Silva Mariana, dois passos, eu fui o primeiro. Falei, caraca, ferrou, meu. Ele olhou pra mim, você tem vontade de servir o exército? Aí eu já, sim, senhor, sargento. É meu sonho defender o Brasil na guerra mundial. Veio isso na minha cabeça. Não, 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 olha só. Aí veio, ele falou assim pra mim, assim, você leu o formulário? Sim, senhor, sargento. Então, vamos fazer o juramento da bandeira. O pau da bandeira, se eu levantar, pega aí ou não? Pega. Vamos ajustar, mas pega, você levantar. Pode levantar. E aí, ele falou assim pra mim, assim, você vai jurar a bandeira, vai dar dois passos, você vai jurar a bandeira. Aí eu, pá, 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 joelhei, bandeira, eu te juro que quero defender você na guerra mundial. O sargento olhou pra mim, o que você tá fazendo? O sargento, eu tô, 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 jurando a bandeira. Você não falou pra mim que tem que jurar a bandeira? Caraca, camarada. Não, não sabia, pô? Aí o sargento começou a dar risada, né. Aí o outro, o superior dele, falou assim, caraca, você vai fazer, a gente ri todo dia. Vai ser a alegria do quartel. Vai ser a alegria do quartel. Beleza, passou ali, depois eu fui pra um quartinho, que lá pra ver a linguagem da vista, né. Aí, clareou, vem essa luz aqui, clareou. Falei, é aqui que eu vou dar meu miguinho agora. Aqui, a mulher e tal, tal. Você tá pronto, senhor Alexandre? Falei, tô pronto. Ela apontou no P. Eu, F. Ela apontou o H, né. E o A. Ela falou, você não enxerga, mano. Eu falei, pode ver que eu tenho um olho meio baixo. Eu enxergo, eu tô no embaçado. Pô, que pena, mano. Não vai dar pra você fazer... Jogos. Aí eu falei, pô, que pena. É o meu sonho de defender o Brasil na Guerra Mundial, né. Aí, beleza. Acabou aí. Aí eu fui embora. Peguei o documento, saí livre. E meus amigos ficaram putos comigo. Aí eu fui pro Palmeiras, cheguei lá. Pode contar, né? Pode, pode. Aí eu fui pro Palmeiras, cheguei lá. Fui lá na sala do Dr. Fernando Leipoldino. Ele falou assim, ó. Agora, por exemplo, a gente vai ter que fazer uns exames em você. Pra ver se você checar, se você tá tudo bem, tal, 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 né. A gente vai fazer um exame do coração. A gente vai fazer um exame de verme. E eu falei, doutor, o que é verme? Eu não sabia. Não, verme é um bicho que dá... Eu falei, eu nunca tive verme. Eu tinha lombriga, né. Eu tinha vontade de comer as coisas. E a mamãe puxava a cordinha da bunda, né. A lombriguinha, né. É, não sabia. Pode contar, né. Aí, beleza. Aí, ele falou assim, ó. Eu falo o seguinte, ó. Aqui você vai... Vou dar dois fracos pra você. Aqui você vai fazer o cocô. E aqui você vai fazer o xixi, né. Eu falei, caraca. Pode contar, beijo? Lógico. Eu falei, caraca. Fazer o xixi no copo é fácil. Só mirar e... Mas como que eu vou cagar no copo? Aí eu peguei o jornal, né. Peguei o jornal, botei no chão. Caguei no jornal. Peguei a bosta minha. Peguei o camão. Joguei no copo. Aí eu falei assim, caramba. Que nojo, velho. Vou entregar só amanhã. Vou botar na geladeira. Porque quando eu trabalhava no funerário, os presuntos chegavam pra não feder. Você bota na geladeira que congela, né. Aí eu botei na geladeira. E sempre na concentração tem aqueles caras que gostam de comer coisas dos outros, né. Aí não chega o Marcão. Marcão goleiro? Aí sai, Marcão goleiro. Pô, tem um sorvete de doze de leite na geladeira. Quem é? Falei, não, Marcão. Isso aí é minha feze. Pô, mas até pouco, meu. Quase eu comi isso aí pensando que é sorvete de doze de leite. Pô, você é zonhão. Quer comer coisa dos outros, né. Aí eu tirei. Ó, mas do Marcão. Eu não teria dó. Se ele tivesse comido, ó. Ele que se dane. Marcão achei ele querer zoar todo mundo. Aí, beijo. Aí eu tirei. Pô, tem mais da mesma. No outro dia eu fui lá no doutor Fernando, né. Fiquei lá esperando. Doutor Fernando Epoldino. Gratidão. Até hoje ele coisa no meu joelho. E aí ele falou assim, você trouxe os seus fazeiros? Eu falei, sim, trouxe. Vai lá e bota nome. Aí eu coloquei Xixi e Cocô. Entreguei pra ele. Fui embora. Ele falou, como é? O teu é burro, meu. Falei, por que, doutor? Eu mandei você colocar o nome? Eu coloquei aqui. Xixi tá aqui com X e Cocô com C.O. Eu tenho que colocar o teu nome pra mim saber que é o seu, né. Aí eu quebrava aí por aí já, bicho. Aí eu peguei a jogar no futebol. Caramba. Você é um showman, velho. Ô, Amaralzito, deixa eu te falar. Quando você chegou em casa e viu o que o Romário fez com você naquele Flamengo, Corinthians Flamengo? Então, foi assim aquele lance. Você tem problema na coluna até hoje por causa daquilo lá ou não? Não tenho. Mas os caras falam. Ninguém esquece. Pô, eu falei pro Rigon, deixa que eu cru. Quando eu cheguei ali no escanteio, a bola foi pra lá e eu fui atrás da bola. Uma hora que eu voltei o Romário já tava dentro do gol. E foi o gol muito rápido, né. Aí, acabou o jogo, né. Aí o Edilson falou pra mim, Maralzinho, que foi aquilo, meu. Falei, nem eu sei. Só quando chegar em casa que eu vou descobrir o que aconteceu. Porque a bola foi de um jeito estranho. A bola foi pra lá e voltou pra cá. Você viu o goleiro do Botafogo também? O Pé. Que ele ficou rodando. Ele ficou rodando igual um peru. Eu não. Eu virei pra cá e quando voltei já fui ver o Romário tava dentro do gol. E você é brother do Romário? O Romário te zoa muito? Não é isso. Aí, acabou o jogo, né. Aí o Rincón tava lá, o final do Rincón tava lá do outro lado, né. Agradecendo. Falei, pô, Rincón, o que tá acontecendo? Vamos agradecer aqui junto. Tô agradecendo a Dio, porque era pra estar eu no seu lugar. Ele falou, livramento pra mim. Livrou você e me deixou. Aí mesmo. Jura que ele fez isso? Aí eu saí do Corinthians. Fui pro Vasco. Primeira pessoa que eu chego no Vasco. O Romário. Contra o Romário. E aí, Peixe. Fica tranquilo, agora você vai correr certo aqui. Beleza. Aí eu fui fazer um evento com o Alex Dias. Lá em Goiânia, que ele sempre faz eventos pra arrecadação de alimentos, né. Aí, veio um bônus na minha direção e todo mundo cantando parabéns. Parabéns pra você. Falei, caramba, quem tá fazendo aniversário aqui? Você. Falei, eu não. Meu aniversário não é hoje, não. Meu aniversário é 28 de fevereiro, mas nasci dia 29, pra não comemorar em 4, 4 anos. E eu comemoro no dia 28. Não, porque hoje faz 18 anos que você tomou o Elato do Romário. E o Baixinho, ele te zoa ainda até hoje? Não, hoje eu brinco com ele tudo, né. Esse dia, quando ele tava, graças a Deus, ele se cuidou, né. Ele passou um perrengue aí, né. E no hospital aí, até eu falei pra ele, mandei uma mensagem pra ele. Pô, Baixinho, não sabe agora não que eu quero tomar mais dois relásticos seu. Porque eu tô famoso por causa desse relástico. Aí ele deu risada. Pô, aí vem cá. E você anda com todo mundo, né. Você é brother do Neymar. Sou brother de todo mundo. Ô, Amaral, deixa eu te perguntar. As pessoas julgam. Não é um julgamento. Cada um. O Adriano Imperador, um dia... Joguei com ele também. Com o Imperador? Na Fiorentina. Na Fiorentina. Na Fiorentina. Você jogou com todo mundo, velho? Com todo mundo. Caceta, velho. Tinha esquecido. É um irmãozão mesmo. Então, gente finíssima. O Imperador, um dia, resolveu falar, não quero mais jogar bola. Todo mundo julgou o cara. Quem tem que saber o que você quer da tua vida é você. Não são os outros. O Neymar, cara. Por exemplo, eu sou fã do Neymar. Eu adoro ele. Eu gostaria de... Eu como fã do futebol e fã do Neymar. Eu gostaria de ver o Neymar jogar. Eu queria ver o Neymar na Premier League. Eu queria ver o Neymar na Champions League. Sabe? No Real Madrid. No Manchester City. No Barcelona com... De novo e tal. Ele... A opção dele foi a grana. Foi a grana. Foi jogar lá no Auelau. Tá certo? Tem que pensar só no dinheiro, Amaral? Eu acho que sim. Porque o futebol é ingrato, né? O futebol é ingrato. Por exemplo, você vê aí... Hoje o Jaime Rodrigo chegou aí de avião particular. Se não render, sai pelas portas do fundo. Entendeu? Então, o Neymar foi um cara que apanhou muito na imprensa. Entendeu? Até hoje apanha. Com razão ou sem razão, na tua opinião? Acho que sem razão. Porque acho que nós, brasileiros, temos que desvalorizar o nosso brasileiro. Brasileiro igual de argentino. É absurdo. Cidadão. Se você for colocar hoje o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, eu vou pegar o Neymar. Porque eu sou marcador. O Neymar tem vários recursos de libre. É um dos melhores jogadores nossos. Só que a gente esperava uma coisa dele que ele não conseguiu porque não tinha quem ajudar ele. Você está entendendo? O Ronaldo não foi melhor? O Ronaldinho não foi melhor? Mas tinha gente que ajudava ele também, pô. Porque ninguém... Tá louco? Eu também acho que a seleção de 2002 é sacanagem aquilo. Exatamente. Igual, por exemplo, eu penso assim. O ano pra Neymar, pra ele estar aqui no Pantamar, que não tinha muita cobrança pra ele, que devia ter levado ele, era em 2010 a Copa da Água. A África do Sul. Com ganso? Com ganso. Copa do Mundo é bom. Um bumbum que errou pra você é? Com certeza. Porque depois de três anos, depois de quatro anos, chamou o Neymar e deu a faixa pra ele. Como pode? Não existe Copa do Mundo, beija. Você é um cara mais experiente, jornalista, requisitado, lê muito futebol. Copa do Mundo, seleção brasileira, é momento. A partir do momento que a gente não levou os melhores no momento, a gente não ganhou nada. Você teria levado o Daniel Alves na última Copa? Se não tivesse bem, não. Então, o Seleção não é momento. O Tite levou. Porque ele não tava bem. Então, então não é momento. Então, porque perdeu isso aí, perdeu essa liga. Pra você ver, lateral direito em 98, que levou. Quem tava voando pra caramba? Não, o jogador do Seleção Brasileira, mas foi, tava bem. O Zé, que me tá papagaio no São Paulo. Não foi? Não lembra o Zé? Zé Luiz. O Zé Teodoro? Não, o Zé Luiz, lateral direito. O Zé? É, Zé. Pra você ver, você nem conhece. Peraí, qual lateral você tá falando? Jogava no São Paulo, na Copa de Ina França. Tava bem. Mas quem é o cara? O Zé, Zé Carlos, né? Zé Carlos. Zé Carlos, putz, esqueci do Zé Paulo. Fala pra lá, Zé Teodoro. Um dia até esqueci do Zé. Então, pra você ver, eu, por exemplo, em 96, 95, era Amaral, Fraga e Conceição. Foi vir a Zé Elias. A gente foi jogar as Olimpíadas em 96. O primeiro jogo eu não fui bem. O Zé Carlos falou assim, pô, eu tenho que colocar a Zé Elias. Vou sacar o Amaral. Sacou eu, botou a Zé Elias. Ele falou assim, mas não tem como deixar o Amaral de fora. Como o Rivaldo não tá bem, vou botar o Fraga pra jogar com o Juninho e o Paulista, Bebeto e o Ronaldo. E eu voltei pro time. Entendeu? Então, é momento. Você tá entendendo? É momento. Então, hoje a gente não vive o momento. Por exemplo, a gente disputou aquela Copa Confederações, que o Brasil foi campeão. Quando teve a Copa do Mundo, o Fred não tava bem. Surgiu outro jogador. Só que não levou. Igual pra você ver a Copa do Mundo agora de feminino. A gente se vê agora, por exemplo. Sabe quem que podia ter jogado essa Copa do Mundo aí com o pé nas costas? A Cristiane. Tava bem, pronta. Aí não levou, não. Projeto. Então leva a sua menininha de 17 anos, faz um projeto. Toma uma porrada igual a Alemanha. Lembra? A Alemanha, não vamos ganhar a Copa, não. Vamos se preparar pra Copa do Brasil. Aí se prepararam, ganharam a Copa do Brasil. Enfimamos sete em nós. Então, seleção pra mim, brasileira, é momento. Hoje tem muita carteirinha calimbada. Você tá entendendo? Por quem? Acho que pro sistema, né? Sistema, assim, vamos convocar. Eu não vejo assim... Empresário convoca jogadores em seleção? Na minha época, não. E hoje? Hoje, eu não posso julgar, porque eu não conheço. Mas, pô... Por exemplo, na última Copa, teve jogador que quando você viu na convocação, você falou, epa! Teve? Ah, vários, né? Por exemplo, tem jogador que não era pra estar ali naquele momento. Tem jogador que é só pra time? Tem jogador que é pra time. O que é um jogador na última Copa que você falou, pô, Copa é muito pra ele estar aí? É difícil. Acho que eu nem lembro quem foi pra Copa. Entendeu? Por exemplo, eu penso assim. Igual, tem jogador que é bom pra caramba. Eu vou citar um exemplo. Marcelinho é um craque. Pode ver. Na seleção, às vezes, ele não dava liga. Mas quando você não convoca um cara muito bom, tem o kit. Por exemplo, o Gabigol poderia estar na última Copa. Então, o Gabigol não dá liga na seleção. Porque ele é diferente do Flamengo. Porque no Flamengo, ele é um cara mais solto. Quando ele chega na seleção brasileira, parece que ele fica um pouco pesado e não consegue desenvolver. Entendeu? Porque a seleção brasileira é a seleção brasileira. Por exemplo, eu joguei na seleção brasileira. Fiz 38 partidos na seleção brasileira. E tinha jogador melhor que eu. Por exemplo, atrás de mim tinha o Van Peta, que não foi convocado quando eu fui. Tinha o Gilberto Silva. Tinha o Edmilson. Tinha o Krebson. Todos eles eram melhores que você? Sim, mas eu no momento, os agravos falaram, eu quero ele. Você está entendendo? E quando o Camargo jogou, eu era o melhor jogador em campo na seleção brasileira. Aí, por exemplo, mas eu fui para a seleção brasileira. Quando me convocaram, os caras, posso me convocar para a seleção brasileira? Eu falei, caraca, beleza. Fiquei feliz, mas não fiquei. Depois de jogar uma Copa do Mundo, em 2002, podia convocar. Porque em 2000 eu estava bem demais. Porque um volante, duas passagens na Itália. Você tem mágoa em ter jogado a Copa, em 2002? Não, não. Você não tem mágoa nem nada? Não tem mágoa nem nada, entendeu? Você não fez um inimigo no futebol? Não. Só a bola. Amaralzito. Está no penhasco. Edmundo e Romário. Você tem que salvar um. Você salva quem? Salvo eu. Não, você está salvo. Você está lá para salvar um dos dois. Pô, mas é duro, é duro, não dá como... Eu falo assim, como eu tenho que salvar essa um, então vou empurrar os dois para não ficar com a consciência pesada. É o melhor, né? Tem um cara que fala que vai ir uns três e ele não empurra os dois. Está no penhasco. Capetinha e Marcelinho Carioca. Quem você salva? Não tem como. Tem que empurrar os dois também. São todos amigos mesmo, não tem como. Eu vou abrir agora, eu abro para o pessoal do Mal, que está ali, que tem um monte de gente aí, que todo mundo às vezes gosta de fazer perguntas. Você também, Carlos, quiser fazer perguntas, pode fazer. É um penhasco também. Está no penhasco. O adulto Ney e o menino Ney. Qual você salva? Adulto Ney? E o menino Ney. O Neymar novo e o Neymar adulto agora. Qual Neymar? Com qual Neymar, caraca? Ele estava só... O que você prefere, o adulto Ney ou o menino Ney? Ele está fazendo uma metáfora. O Neymar, quando era moleque, é o Neymar de agora? Acho que o Neymar é de agora, que é mais experiente. Entendeu? O Neymar de agora é mais experiente. Só que, por exemplo, é muita pressão sobre ele, entendeu? Que tem que ganhar uma Copa do Mundo, tem que fazer isso aqui. Então tem que fazer um time que jogue em função dele também. Entendeu? Como a Argentina fez com o Messi. O Messi era o único jogador que... O que você faria se ganhasse 840 milhões? Hoje? É. Ajudava muita gente. Não ia fazer loucura nenhuma? Não. A loucura é tirar as pessoas... Você ia comprar a capivaria inteira do Zé. Ajudar todo mundo. Fazer um asilo para os velhinhos, tirar as pessoas da rua que passam fome. Eu até tinha uma... Quando eu joguei no Palmeiras, eu ganhava umas marmitas, levava embaixo da... Da ponte, né? Eu até vou ter uma mulher e a imprensa um dia me seguiu, né? Ah, Maralzinho, vem aqui. Ele traz os macarrãozinhos, tá bom. Mas às vezes falta sal, Coca-Cola, ele não traz. É porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar. Porque eu fui um cara beijo aqui. Eu passei muita fome, minha vida. Você passou fome, Maral? Passei, passei fome, não tem nada para comer. Minha mãe ser internada nos pisos. Minha mãe, acho que eu esqueço, mas eu não esqueço, não. Sua mãe o quê? Internado nos pisos, ele fica louco para não ter o que colocar alguma coisa para mim comer. É mesmo? Aí eu fui morar com a minha tia, eu morei embaixo de um purão. Até falei para minha filha um dia, ó, eu morei aqui, hoje a gente está comendo aqui, que é o melhor restaurante de Capifari, que se chama Tare, entendeu? E eu morei embaixo do purão, entendeu? Então eu passei muita fome, para você ver, eu enterrei o meu pai quando trabalhava na funerária. Você enterrou? Sim, eu enterrei o meu pai. Então a minha vida é uma vida, eu apanhei muito de moleque, por isso que às vezes eu falo que o vento vem, mas não me balança. Até minha filha fala, pô, mas você supera muita coisa sim, porque o que eu passei, só eu sei o que eu passei, entendeu? Então, por exemplo, o jogador de futebol perde dinheiro, perde dinheiro. Perde fome, perde fome, mas você não pode perder a simplicidade, a humildade e saber de onde você veio. Aí a pessoa fala, pô, mas você foi casado, uma japonesa, ela pegou outro dinheiro. Não pegou nada. A gente gastava e não pensava no dia de amanhã. Só que, por exemplo, quando a gente separou, a gente divide o bolo. Eu dou a parte para ela e eu fico a minha parte. Da minha parte eu tento fazer o quê? Fechar o bolo e fazer mais um bolo. E se ela comeu toda a parte dela, aí é problema dela, entendeu? Então, e às vezes eu falo, né? Pô, mas como eu estou a morar hoje? Estou muito bem, graças a Deus. Para quem não tinha o que eu não tinha antes que eu tenho hoje, eu tenho que agarrar a mão para o céu todo dia e agradecer a Deus, entendeu? Puta, legal pra cacete isso. Uma vez, cara, eu te entrevistei faz um tempão, você falou um negócio que nunca mais eu esqueci. E eu uso aquilo que você falou para mim até hoje. Eu perguntei para você, Amaral, você já pipocou em algum jogo? Já tremeu? Você falou, pipocar? Vindo da onde eu vim? Você acha que eu vou pipocar num jogo de futebol? Isso para mim é fichinha. Exatamente. Pegava defunto, pô. Andava no cemitério de madrugada. A gente continuava até uns vultos, pô. Peguei defunto, está sem cabeça já, pô. Então não tem como assustar. Ô, Amaral, você treinava em algum time em Capivari? Não, eu brincava muito em alguns times lá de Jesus, no Capivari, mas brincava por brincar, entendeu? Brincava por brincar. Mas não tinha jogadores, por exemplo, lá em Capivari hoje, tem jogador melhor que eu, que nos seguiu. Como um jogador, hoje é arquiteta, hoje é um doutor, entendeu? Se fosse hoje, você não ia virar jogador? Então, eu... Porque você foi, pelo que você falou, você foi naquele famoso QI, que indicou. E naquela época que o dirigente pegava o cartão de visita dele, assinava atrás e você entregava na base. Hoje, isso praticamente não existe. Você não ia conseguir. Então, porque hoje, dinheiro, né? Pô, sobe o meu filho aí, que eu te dou tanto. Tem isso? Tem. Só pra você treinar o jogo pra treinar? Tem, hoje tem. Hoje tem muitos jogos empresários que nem pro treinador e fala assim, ó, vê se consegue botar, ele é bom pra caramba, uma convocação pra ser a sombra. Hoje tem, pô. Antigamente não, antigamente era raça. Por exemplo, eu cheguei lá pra fazer um teste. O cara falou, nossa, eu tenho cinco na tua posição aqui. Ele viu que eu tinha talento, joguei. Quando eu fui convocado pra seleção brasileira, e tinha muito. Eu tinha o Sampaio, eu tinha o Dunga, que não foi, foi eu. Depois eles foram pra Copa, eu não fui. Em 98, porque se em 96 a gente ganha as Olimpíadas, a base era aquela. O único que ficou da base ali. Rivaldo, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Ronaldo e o Odair. Foi o Odair, foi o Odair. Cara, você só jogou com um monstro, velho. O Amaral, o que que faltou na tua carreira? Faltou alguma coisa pra você? Acho que não. Tem algo que você fala que faltou? Não, acho que quando fala, os caras falam, pô, qual foi a maior conquista que você teve na sua carreira? Eu falo que foi quando eu consegui comprar uma casa pra minha mãe, então não faltou nada. Sou um cara realizado. Entendeu? Não sou um sonhador. Entendeu? Eu não acredito em sonho não, porque a vida é tão engraçada, veja, por exemplo, eu fui pro Parma, os caras podiam ter um pouquinho mais de paciência comigo, porque inexperiente, primeira viagem, tal, tal, tal. E não fiquei pro Parma, fui pro Benfica. Fui pro Benfica, fui muito bem, depois eu voltei pro Corinthians, aí fui muito bem no Vasco. Meu procurador falou assim, ó, você vai voltar pra Itália? Entendeu? Eu falei, vai pra Itália de novo, aí fui pra Firenze, cidade maravilhosa. Falei, pô, tava com a cabeça muito boa. Cheguei aqui, me levou, fui pra Tintirim, lá tava o todo, Rui Costa, Chiesa, Timasso. Entendeu? Aí, me preparei bastante. Primeiro jogo meu, eu errei um pouco cruzado, nunca tinha uma geração tão grave. Cruzado sozinho. Fui fazer isso aqui, o joelho, uau. Aí o médico começou a chorar, pô, tu não merecia, porque eu levava alegria, né? Aí o cara, você quer, você quer, você quer voltar, você quer fazer o tratamento aonde? Tem aquele negócio, você quer voltar pro Brasil ou você quer voltar aqui pra Itália? Falei, não, eu quero ficar aqui na Itália. Vou ficar aqui na Itália, vou recuperar aqui. E o preparador físico falou assim, eu gosto de você. Vou botar você pra jogar de novo. Às vezes eu conto essas histórias, eu fico até meio arrepiado. Aí, aí o treinador que me levou foi o Fatim Terim, que hoje foi treinador da Turquia, entendeu? Ele foi mandado embora e chegou o Mantini. E o Mantini trouxe quatro volantes já. Só quatro? Só quatro. E eu já tava naquela fase terminal pra voltar a jogar. Aí os caras, pô, quando você machuca um cruzado, você vai pra fisioterapia, tá todo mundo lá pra tomar o cafezinho e tal. Pô, o mundo vai treinar e você fica sozinho ali. E eu sozinho fazendo exercício, levantando a perna, né? Aí, como eu comecei a jogar, fiz duas, três partidas nos juniores, porque lá eles usam primavera pra recuperar jogador. Primavera é o time de juniores, né? Aí o Mantini foi lá ver eu, tal, tal, tal. Pô, tu tá mancando ainda, hein? Eu chamava de ama, eu falei, é, pô, quando você apera o joelho, você fica um pouco manco. Botou uma aula de step, tropeçava toda hora de step, aula de dança pra corrigir passo e tal. Aí ele me convocou. Um jogo, né, pô, eu fiquei feliz, eu chorei, caraca. E os caras, todo mundo ficou, vibrou comigo, né, pô. Cirurgia de oito meses, você recuperando ali, o cara vai e te convoca, né? Aí ele me botou pra tribuna. Eu normal, feliz também, que tava convocado. Aí eu, pode ser ver, aí a Fiorentina foi pras oitavas, e finais da Copa Itália. Ele me convocou, eu muito feliz, treinando sempre bem, cortou eu. Quarta e finais, convocou eu, cortou eu. Mas ele alegava o quê? Nada? Não, eu não gostava muito de mim, não gostava. Eu via que ele não gostava, não tinha essa ligação. Sabe que tem aquele treinador que, pô, eu não quero botar porque eu quero botar o meu jogador. Ou conhecemos alguém no mundo que não gosta do Amaral. Não, tipo assim, mas depois, só que acontece depois. Aí minha semifinal me convoca, me corta pra tribuna. Aí, na final eu larguei. Falei, pô, me convocou, sabe se você fica aquele... E a final eu conto parma. Aí dá dez horas da manhã, o massagista vai no meu quarto. Amaral, tu vai pro jogo hoje. Falei, ah, eu vou pro jogo? Eu vou na tribuna, né? Não, não, tu vai jogar. Não vou pra banquina, banquina é banco. Você vai jogar, a mantinha vai vir falar com você aqui. Aí ele foi lá no quarto, não tem nada contra você. O jogador, meu titular, tá com febre. E lá em Itália, quando tá com febre, não joga. E o outro tá sentindo um incomodo na coxa. Tu vai jogar. Aí o fisioterapeuta foi lá. Eu falei pra você que essa hora chegou. Concentra e mostra que você tem o valor. Eu falei, caramba. Porque na Bíblia tem uma passada que fala assim, os humilhados serão exaltados. Aí fazia muito tempo que eu não ia pra Parma. Pô, o Carnaval é o meu irmão. Que legal. A gente se fala até hoje. Ele ama, ama. Não comprometei seco, porque eu tava muito focado. Tava muito focado no jogo. Veio o Buffon, o Zé Maria, o Júnior Amoroso, né? Que jogou no Guarani. O Buffon é teu amigo também? É amigo meu também. Que legal. Entendeu? Aí cheguei no vestiário, falei pro doutor, doutor, prepara uma votarinha pra mim aí. Antes de machucar, falei, prepara uma votarinha pra mim. Tomei um transformatório antes de sentir dor. É, se na hora acontecer alguma coisa, já tô preparado. Aí o Nuno Gomes, Henrique Costa, falava português. Aí, Amoroso, como que você tá? Tá tudo bem? Tô vendo que você tá meio quieto? Não, eu tô tranquilo. Aí eu peguei a camisa, botei aqui na cara e fiquei lá. Quando eu tirei a camisa do outro, fiquei uns cinco minutos, sabe? Lembrando o que eu passei, a dificuldade que eu tive. Puta, que do cacete isso. O momento que eu tava ali, né? Passou um filme na sua cabeça? Passou um filme na minha cabeça. A hora que eu tirei assim, o time todo tava olhando pra mim. Aí, vamos aquecer, pô. Aí eu levantei, vamos embora. Cheguei no campo, comecei a aquecer forte. Pra testar o joelho, né? Voltar o primeiro jogo meu oficial, o joelho operado. Nesse tempo, tá no geratório, tal, tal, tal. Os caras, calma, calma, tranquilo, pô. Vai devagar, pô. Aqueci pra caramba. Aí começou o jogo, joguei pra caraca. Ganhamos de 1x0. Ganhamos de 1x0 do Parma. Aí acabou o jogo, a Emanthini veio, falou comigo, pô, o que você fez aqui é impressionante. Eu não vou usar o C no final de semana, por causa do teu joelho, mas você é o meu titular na final. Aí, jogo de volta, em casa, Parma saiu ganhando. Aí a gente empatou com o Nuno Gomes, fomos campeão da Copa Itália. Que tesão. Você vê. Puta história. É de superação. Total. É de superação, porque... Eu gosto muito desse negócio de preservar, de não esquecer de onde veio, o que passou. Não, porque pra chegar onde eu cheguei... A gente precisa dar valor. Não, sim. Eu dou muito valor, beijo. Por exemplo, de onde eu venho, de onde eu vim, entendeu? Sem querer ser jogador de futebol. Porque hoje você vê uns moleque, né? Pô, eu quero ser jogador de futebol. Tipo, a você aconteceu. A mim aconteceu naturalmente. Às vezes, eu tenho que falar, pô, eu tenho que ir no psicólogo, essas coisas. O psicólogo foi a vida que me ensinou. Hoje existe o psicólogo, tem pessoas que precisam, não sou nada contra. Mas, por exemplo, pra mim, o psicólogo foi o joelho no chão e a minha superação. Porque às vezes o treinador dava aquela palestra e quando eu entrava dentro, no túnel, vinha aquele filme, caramba, trabalhei quatro anos na funerária. Eu enterrei meu próprio pai, entendeu? Minha mãe não fecha o caixão, não fechando o caixão. Pô, eu fui fazer um teste aqui, ninguém olhava pra mim. Isso aí não presta. Por exemplo, naquela época na minha cidade, era um capivari, tinha racismo demais. O preto andava de um lado, o branco andava do outro. Você sofreu muito racismo? Não, eu sofri, pô. Na Europa também? Na Europa também. Por isso que eu não ligo, entendeu? A melhor resposta pro ignorante é o silêncio, entendeu? Eu sofri racismo. Por exemplo, eu sofri no Brasil, depois que virei jogando futebol. Só que eu, por exemplo, até fui no podcast e falei da forma. Cada um tem a sua defesa. Racismo é triste? É muito triste. Por exemplo, a gente foi jogar contra o Grêmio, entrou eu, Sampaio e o Crebão, né? Pra gente ver qual chuteira que a gente ia usar. E a torcida do Grêmio começou. Eu fui jogar no Grêmio. Tenho gratidão de ter jogado no Grêmio. E aí eu falei, brincando, né? A gente brincava. Sampaio, de vocês três aqui, eu sou mais caro. Pra mim não é não. Então é pro Crebão, pô. Entendeu? Então a gente tinha essa coisa. Eu joguei na Polônia. Polônia tem muita raciça. Os caras jogaram 38 bananas na gente. Eu peguei a banana, descasquei, comi. E os caras com sangue no olho. E eu, acabou o jogo, deu uma merda danada. Todo mundo na delegacia. Aí o cara falou, Pô, Marão, você tem como, você tem como depor? Pô, sim, vou lá, vou lá, né? Só que eu vou depor do meu jeito. Da minha forma, entendeu? Tem muitos negros que ficam revoltados. Não, eu tirei de letra. Aí, os caras falaram lá em polonês, os caras traduziam pra mim em português. O que você se sentiu? Falei, a gente fica chateado desse gesto, né? E o que mais me deixou irritado ainda é que a banana tava veia e amarrou minha boca. Falei pro cara, como que eu vou falar isso pro delegado? Mas realmente, na próxima semana eu jogava banana na maçã, não joga na nica, não. Então, eu tirava de letra, porque o que eu passei lá, lá atrás, que não tinha televisão, hoje tem tudo. Tem umas provocações dentro do campo, jogando no Brasil argentino. Dentro do campo você ouvia muito? Sempre. Aqui também? Sim, dentro do campo, por exemplo, jogar Brasil argentino, os caras xingavam, araconte, tomada, eu falava, o que você tá falando? Concha, o que é isso aí? Não sei o que é essas coisas. O Simeone cuspia na cara, eu pegava e limpava. Então, essas coisas não... Você tomou com os parados do Simeone? Sim, também Brasil e Argentina, 90 mil pessoas lá no campo do River Plate. Você tá entendendo? Então, antigamente é cotovelada, os caras xingando. Se eu não me engano, foi o Simeone que eu entrevistei o Romário. Eu entrevistei o Romário, se eu não me engano, foi o Simeone, que o Romário deu um soco na cara dele. Deu, depois o cara pegou, deu um soco no Edmundo também, lembra? Lembro. Então, tinha muito... o Simeone te dava com os parados na cara, você levou na boa. Não, não matava ele ali. aí vem o preparo da pessoa. Porque antigamente, tinha os treinadores que faziam o quê? Eles estabilizavam o jogador. Você viu que o cara, o Matarazes fez com o Zidane? Estabilizou o Zidane. Às vezes, você estabilizava o Edmundo. Entendeu? Então, as pessoas vinham me estabilizar. Pô, tudo que eu passei na minha vida, não ia estabilizar em nada. Então, entrava aqui, entrava aqui. Agora, eu sou o cara, me cuspiu. Eu vou dar um soco no cara, eu vou prejudicar quem? Ah, eu sei. Você tem razão. Eu não sei se eu tenho esse controle. Não, não tem. Tem pessoas que não tem. Agora, eu não tenho. Agora, deixa eu te falar. Teve algum treinador que falou pra você, Amaral, desestabiliza o fulano lá? Não. Falava assim... O Vanderlei nunca falou pra você, Amaral, pega o fulano ali e tira ele de sério. Pega homem é homem. A gente falava assim, pega homem é homem. Porque você pega um cara, o cara vai tomar água, você vai atrás, o cara fica irritado. Igual eu fazia com ele do Marangon. Do Marangon, eu pegava, pegava ele no treinamento e ficava atrás dele. Pegava na bola normal, ele olhava pra mim, ficava louco mesmo. O Dimon também, às vezes chegava nele e tudo, eu xingava uma vez, ele xingava até a minha mãe. De bravo. Porque eu treinava como jogo. E jogava como guerra. O Amaral, conta o negócio pra mim. No dia que você comprou a casa pra tua mãe, como foi a reação da sua mãe? Ah, ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz. Ela chorou, né? E pra você ver, tem uma história da minha mãe engraçada, né? Que minha mãe antigamente pesava 200 quilos. Hoje ela fez o som de estômago, né? Hoje ela tá com 88 quilos, né? Naquela época, os caras estavam sequestrando muito mãe de jogador de tibol, né? E meu tio, o chefe da família, falou, pô, melhor você contratar um segurança pra tua mãe, tal, tal, tal. Falei, não, vou contratar não. Chama minha mãe aqui. Falei, mãe, vou contratar um segurança pra senhora, né? Pra que não? Segurança é chique. Falei, sim, eu sei que é chique. Mas se é o caso, alguém vir pegar a senhora, se joga no chão. Os caras não vão levantar a mão. Ai, Amaralzitos, você é mó barato. Tem mais pergunta? Não, eu tava lembrando do Masked Singer, né? Pô, esses bastidores aí são legais pra caramba. Como é que era lá, Amaral? Dava pra guardar esse segredo aí? E dentro da fantasia ele dava pra enxergar alguma coisa? Eu enxergava só pela boca, meu. Eu falava, quando os caras enxergavam só pela boca, às vezes eles colocavam uma fantasia, né? E demorava pra entrar, dava vontade de fazer xixi, tinha que tirar tudo. Só que a gente gravava no estúdio, entendeu? As músicas, e depois lá a gente tinha que dançar e cantar. E às vezes não dava pra enxergar nada. Ali tem um poço, né? Então a gente, era difícil, era difícil. Porque eu tenho a língua meio presa, né? Por exemplo, às vezes, o meu crário, olha o meu crário, como que é. É diferente. Então eu tinha que cantar as letras tudo certinho. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E quando chegou a minha apresentação, eu vi o pessoal cantando. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, meu? Entendeu? Os caras cantam demais. Os caras ficam tranquilos, mano. É só a interpretação, entendeu? Interagem, interagir bem. Quando eu saí, eu fiquei puta ainda, porque a Ana Carolina, ela gravou pela voz, ela não gravou pela performa. Eu falei, eu não sou cantor. E aí só tinha cantor. Cantor Agreti, cantor Dudu Nobre, entendeu? Cantor aquele casal que é MC, que foi lá no Big Brother lá, que é casado com o Fala. Que deu o zebra no Big Brother. É, MC Guiney, com a esposa dele, com a esposa dele. É, tudo esse povo cantando. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu? O cachê era bom, né? O cachê era bom, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E ninguém sabia. O cachê bom faz qualquer coisa, faz qualquer coisa, mas cantar é difícil. E pra guardar o segredo, ali foi fácil? Não contou pra ninguém? Não, não contei pra ninguém. A única pessoa que sabia ali era minha filha, só. Só minha filha, só que sabia. Os restos não sabiam, não. Porque não podia, porque é uma surpresa, né? E aí, por exemplo, os caras falaram, pelo amor de Deus, mas quando você chegar aqui, não faz, ai, 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 ui, ui. Aí eu chegava lá, o cachorro chegou. Eu brincava com todo mundo, o cachorro tá aqui. Aí os caras falaram, caramba, você, e quando eu saia, as pessoas choravam, meu. Pô, você não tinha que ter saído, o cachorro. Até o Beto falou, o cachorro, ninguém, as caras falavam que era o David Brasil. Aí o David Brasil, ninguém, quando eu tirei, quando eu tirei, Amaral. Pô, foi impressionante. Aí quando eu cheguei também no estúdio, o cara falou assim, a gente vai começar a a aquecer agora. Aí eu comecei a fazer o polichinelo, não, tem que aquecer as vozes. Pô, então me dá um quentão, então, que eu aqueço, um café quente, né? Puta, mas você é engraçado, cara. Tem mais alguém que quer fazer pergunta para o Amaral? Eu tenho. Peraí, peraí, peraí. Você precisa... Uma pergunta direta do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Já que tu tocaste no assunto do racismo antes, como é que tu vê o racismo da época em que, como tu mencionaste, sentiu isso muito mais pressionado? Hoje tem uma fiscalização. O racismo das redes sociais e o racismo da tua época lá. O que que era? Qual a diferença desse racismo se tu vê que houve uma evolução nesse sentido ou segue um racismo muito cru ou o pessoal dá uma maquiada agora? Como é que tu vê isso? E a outra pergunta que eu queria te fazer também de aproveitar, então, né, já que estamos aqui, é a questão de... Cara, tu é reconhecido pela felicidade. Tu tá sempre feliz, que nem tu já demonstrou todos os mecanismos psicológicos que te fazem ter essa defesa. Mas tem alguma coisa que te deixa triste? Ou alguma coisa, obviamente, tirando o falecimento do teu pai, um episódio trágico como esse, mas tem alguma coisa que te deixa triste? Tem algum gatilho que dispara tristeza ou tu te sente pressionado a estar sempre feliz porque as pessoas estão sempre esperando que tu esteja feliz? Um dia, se tu chegar mais ou menos, olha, hoje eu tô normal, tô eufórico, assim, como é que tu lida com isso? Então, eu sou um cara assim que às vezes você tá triste por dentro, mas quando você vem num programa de televisão, você tem que passar aquela coisa pras pessoas que estão nos assistindo, então você tem que mostrar o sorriso. Então eu tenho o meu lado de tristeza. Mas o que que te deixa triste? Então, quando eu vejo as pessoas deitando na rua, vem aquela lembrança do meu pai, que meu pai morreu de cirrose, entendeu? Então às vezes eu pegava meu pai e pô, pai, vai pra casa que minha mãe era separada do meu pai, bebia muito, entendeu? E aí eu fico triste quando eu vejo essas pessoas, aí passa um filme na cabeça, entendeu? Eu vejo hoje pessoas pedindo, passando fome, hoje tem muitas pessoas que jogam comida, graças a Deus agora tem uma lei que todas as comidas de camarote vai poder levar pra essas pessoas, porque muitas comidas são jogadas fora, né? Então isso me deixa bastante triste, mas eu sou um cara alegre, mas tem um momento meu de tristeza que isso é reservado, porque quando eu tô aqui com meus amigos, acho que Deus colocou uma função de a gente levar alegria pras pessoas. E o racismo de antigamente era muito difícil porque o negro não tinha voz. Hoje você vê um negro aqui sentado aqui falando, hoje você vê um negro jogando na Europa, igual, por exemplo, o Vinícius Júnior representou aí, hoje é um dos jogadores mais conhecidos, teve ofensa, foi triste, é muito triste mesmo, entendeu? Antigamente ninguém tava nada, por exemplo, na minha cidade o preto andava do lado de cima, o branco andava do lado de baixo. Tinha baile que não poderia entrar preto, hoje é tudo misturado, entendeu? E o mesmo sangue que pulsa em mim é o mesmo sangue que pulsa em você. A gente tem a pele diferente, mas quando foi pro buraco, a pele vai ser igual, entendeu? Puta, Amaral, você é foda, velho. Amaral é foda, né? Quem que eu vou lá? Porra, Amaral, você tá louco, velho, não dá pra explicar. A gente falou natural, por exemplo, só a gente que viu isso que sabe, entendeu? Por exemplo, a minha vida é um livro aberto, por exemplo, eu comecei como engraxate, peguei papelão, trabalhei numa cantina de escola, tipo assim, o que eu vou fazer aqui na cantina de escola? Ah, você vai pegar a garrafa. O que é isso, pegar a garrafa? Quando tem recreio, os riquinhos, que não leva até o bar, vai conversar lá no jardim, pega e joga. Às vezes, deixava até um pouquinho e até bebia, né? Hoje não pode beber mais que tem doença, porque antigamente a gente tomava a bagua da torneira, hoje não pode mais, você está entendendo? Aí trabalhei numa fábrica de calcinha prástica de pregar botão, porque antigamente não é como hoje descartar, eu pregava o botão e às vezes os caras falavam assim, pô, Mara, dá um migue aí, bota o teu dedo, você fica 30 dias em casa. Pô, mas vai doer pra caraca, uma vez eu tentei colocar o pé e apertar, quando eu apertei eu tirei, entendeu? Então, e aí um amigo meu, quando eu fui pra funerária, falou assim, tô precisando de entregador de carta. entregador de carta. Não, você vai entregar consórcio, tá na funerária de São João, lá do Juninho, então eu fui lá e falei, ah, só pra entregar carta, tipo, tipo grupo de consórcio, quando morre tanto, todos os grupos pagam. E você vai ter uma bicicleta, eu sempre tive vontade de ter uma bicicleta, eu não tinha. Ele falou, a bicicleta vai ficar com você. Pô, eu amava bicicleta, eu passeava, andava 50 quilômetros pra cidade entregando as cartas, limpava a bicicleta. E aí depois ele falou assim, ah, pô, tô gostando de você, vou subir você de profissão. Aí eu comecei a me subir, entendeu? De pegar defunto, tá, tá, tá. Eu fiquei uns dois, três anos, quando eu tava três anos na funerária, eu já tava mais entrosado e eu via que a família chegava com uma cueca nova pra colocar no defunto. E eu olhava, falei, caraca, do meu tamanho, é só lavar e pegava pra mim, pô. E aí um dia você olha pro lado, tá, Djalminha, Rivaldo, Edmundo, Roberto Carlos. Pra mim era normal. É um sonho? Não. Não era? Como tivesse, mas eu tô aqui, normal. São seres humanos que tem o coração nosso. tem a cor diferente, o sangue é o mesmo. Então os caras falam, ô, Maial, você jogou com o Rui Costa, você jogou com o Michel Predomo, com o Edmundo, com o Romário, com o Ronaldo, com o Aldair, com o Flávio Cannaval, campeão do mundo. Você prestou a Copa do Mundo de clubes, você foi 38 vezes na plena de samba brasileira. E aí? Como que é? Normal. Entendeu? Normal. O nego fala assim, caramba, hoje você tá com fulano de tal, é com quem você tá hoje do lado. normal, como se estivesse com você. Então eu não, pra mim todo mundo é igual. Tem uns que tem um pantalmão diferenciado, mas todo mundo pra mim é igual. Quando morrer vai pro mesmo buraco. Né? Tá vendo, Bruno? Você só pensa em dinheiro. Ó, quem tá com a gente é a KTO, hein? E eu vou dar uma dica pra você, acessa aí. KTO.com é demais. Você vai lá pra fazer teu cadastro, é super rápido, super rápido. E no cupom, você vai escrever BENJAMM, que aí eu vou dar 20% de bônus pra você do seu primeiro depósito até 500 reais. Depósito sem conto, vai ter 120, 200, 240, até 500 reais. É muito legal. Só que, gente, precisa ter mais de 18 anos e outra coisa, é pra brincar, é pra se divertir, é pra brincar com responsabilidade, tá bom? KTO, onde a diversão acontece. Um abraço especial pro meu grande amigo Cássio, da KTO, que tá aqui nos assistindo hoje pela primeira vez. Palmas pra KTO! Obrigado, KTO! Amaralzito, sem palavras. Tamo junto, meu. Sou seu fã demais. Obrigado, viu? Tamo junto, é nóis. Você merece todo o sucesso do mundo. Obrigado. que você mantenha essa alegria, esse carisma, essa vibe que você tem, que é muito foda, cara. Você realmente encanta. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço o seu convite aí, tamo junto. Valeu, Amaralzito! E semana que vem tem mais Beijo Amimute! Tchau, gente! Valeu!